Ontem era uma criança E já na casa lida Desde aqui sim Tinha-nos faz trinta anos Esses dançados que eu já pedi Meus queridos pais Até para hoje tanta coisa se passou Vocês partiram as mãos perto do sol A que nos era ontem poder voltar Meus queridos pais Nós até para hoje mil vasos estão a fugir Vem que só julgando os refei Sem que virem pra mim é que eu é vital Pinhas de santo que vem Pedra que vem Com marguilho Foi ontem que fiz seta anos E o bobeado foi com o milho Ontem ontem é carinho Nos meus paisinhos E nós também E do ontem para hoje Com o dobro forte Estão sempre Meus queridos pais Meus queridos pais Até para hoje tanta coisa se passou Vocês partiram as mãos perto do sol A que nos era ontem poder voltar A que nos era ontem poder voltar Seus queridos pais Meus queridos pais Até para hoje tanta coisa se passou Até para hoje tanta coisa se passou Vocês partiram as mãos perto do sol A que nos era ontem poder voltar Meus queridos pais Meus queridos pais Meus queridos pais Até para hoje se passou A fugir Três-me só estudando para cair Três-me só estudando para cair Três-me-cari Três-me-a-entrar-me A cada lugar Três-me só estudando para cair 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 Três-me só estudando para cair